Música Você está andando com Deus? Amigos, no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, declara a Bíblia Sagrada. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Mas antes eu convido você que ainda não é um inscrito a se inscrever em nosso canal. Acione o sino das notificações e deixe aquele like. E compartilhe a mensagem com sua família, familiares e também com seus amigos. Amor, fé e esperança. Mensagem bíblica. Com o pastor Deuramar Ribeiro Leite. Andar com Deus significa viver de acordo com a sua palavra. O texto bíblico fala de Enoque. E Enoque era um filho de Jared, pai de Metusalém, Gênesis 5, 18 e 21. E pertencia à descendência de Sete, que era o terceiro filho de Adão e Eva. Enoque possuía um profundo relacionamento com Deus. E ele possuiu conduta santa e reta em uma época em que o pecado tomava conta de todos. E para os seus contemporâneos da época, ele se tornou um pregador. Enoque, ele pregava contra a imoralidade que havia nos dias dele. Seu testemunho de vida no meio daquela geração, agradou tanto a Deus, amigos, que o Senhor Deus o tomou para si. Tomou sem passar pela morte. Seu desaparecimento da terra foi um mistério revelado. Porque na epístola aos hebreus, no capítulo 11, versículo 5, diz que Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Meus amigos, quando nós andamos com Deus, faz com que nós distanciamos do diabo, inimigo de Deus. Nos faz pensar mais no céu. Nos leva a sermos pessoas mais humildes. Sacrificamos os desejos carnais. Procuramos viver em espírito. E passamos a amar mais a Jesus e aos seus mandamentos. O testemunho de vida de Enoque nos deixa claro que, mesmo vivendo em um mundo cheio de podridão, devido às pessoas se entregarem sem reserva ao pecado e à carnalidade, podemos ter uma vida santa, reta e abastecida da presença de Deus. E eu pergunto, você está andando com Deus? A Bíblia destaca também sobre a vida de outro personagem que andava com Deus e foi preservado juntamente com a sua família do maior dilúvio que essa terra já provou. O seu nome? Noé. Está lá em Gênesis 6, 9 e diz assim, Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Repito, Noé andava com Deus. Em Hebreus, capítulo 11, 7, fala de seu testemunho. A Bíblia diz, Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Eu pergunto a você, vale a pena ou não andar com Deus? Andar com Deus é fazer a melhor escolha na vida, ou seja, escolher a melhor parte, como fez Maria, irmã de Marta e Lázaro. Andar com Deus, o Pai, é andar com o seu filho Jesus, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, conforme 2 Coríntios 5, 19. Todo homem ou mulher que diz que está com ele, mas não abandonou o pecado, deve rever esta situação e isso o quanto antes. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 6, declara as Sagradas Escrituras. Aquele que diz está nele também deve andar como ele andou. E como Jesus andou? É uma pergunta. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, encontramos a seguinte exigência bíblica. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo, com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O texto é bem claro. Jesus andou fazendo o bem. Essa é a nossa obrigação, fazer o bem. Afinal, somos discípulos dele. E se somos verdadeiramente discípulos, somos luz para brilhar nesse mundo de escuridão. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, nós lemos, Devemos aproveitar todas as oportunidades boas na vida, que às vezes elas são muito raras. Mas de todas elas, a mais importante que não podemos deixar passar é a oportunidade espiritual. Andar com Deus e ter a vida eterna em Cristo Jesus. Não basta apenas ter Jesus como Salvador. É preciso, amados amigos, termos como o Senhor de nossas vidas. Apenas saber que Jesus é Salvador, pode nos levar à mesma escolha feita por um dos discípulos do mestre, Judas Iscariotes. Como disse o pastor Macky Anderson, Judas andou com a porta, mas não entrou nela. Conheceu o caminho, mas andou por um atalho. Conviveu com o pastor, mas não quis ser sua ovelha. Viu a luz e viveu em trevas. Seguia a verdade, vivendo uma mentira. Andou com a vida, mas escolheu a morte. Conheceu o dono do céu, mas decidiu ir para o inferno. Judas conviveu, mas não converteu. Ficar na garagem, amigo, não faz de você um carro, assim como frequentar a igreja não faz de você um cristão. Indo para o encerramento. Em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, O apóstolo Paulo nos alerta que devemos ter as mesmas atitudes que o Senhor Jesus teve ao vir a este mundo para nos ensinar o caminho do céu. Diz assim, Paulo, Meus amigos, você que chegou até aqui, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe você e sua família. Não deixe de andar com Deus, pois Ele nos garante uma vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto